Uma jovem de 25 anos, essa jovem estava desaparecida, o pessoal preocupado, cadê? Ela foi encontrada morta, isso aconteceu no sudoeste do nosso estado. A Roberta participou aqui ao vivo da abertura do nosso programa, trazendo uma informação aí sobre isso. E agora vamos tentar aprofundar um pouco mais, Roberta, saber mais detalhes desse crime que chocou também a região sudoeste, principalmente pela frieza. Ouça só o que a Roberta tem a dizer para nós. Bom dia, Roberta. Oi, Valdinei. Bom dia para você. É um ótimo início de semana para quem está em casa. Pois é, a jovem identificada como Atanaer Rodrigues, de 25 anos, desapareceu na quinta-feira passada, dia 6 de outubro. A última vez que ela foi vista foi quando levou o filho de apenas 8 anos para a escola. E depois disso, simplesmente desapareceu. A família avisou a polícia que não conseguia encontrar Atanaer. E aí começaram as investigações. O primeiro suspeito apontado foi o ex-companheiro da vítima. Ele identificado como Adular Dreyer, de 39 anos. Adular teria, então, enterrado, assassinado, asfixiado a ex-companheira e enterrado em uma área de mata em Vitorino. Durante as investigações, os policiais conseguiram imagens de câmeras de segurança que mostraram o caminho feito por Adular. Ele teria, então, chegado em uma das obras que ele prestava serviço e, com a ajuda de um adolescente, teria pego algumas ferramentas, entre elas uma pá. Durante, então, as investigações, os policiais conversaram com esse adolescente que acabou apontando para os policiais, levando os policiais até o local em que a jovem teria sido enterrada. Um crime frio. O corpo da jovem foi encontrado asfixiado e também com parte do corpo carbonizado. Eles só não conseguiram atear fogo, carbonizar o corpo completamente porque chovia bastante no momento, então, desse crime, viu? Quem dá mais detalhes para a gente sobre essa situação toda que aconteceu no sudoeste do estado é a delegada que está à frente das investigações, Franciela Delta. Vamos ver. Viu numa das obras em que ele deveria estar trabalhando, a polícia conseguiu localizar imagens que indicavam que, naquela tarde, pouco depois de ele ter sido visto com a vítima com quem ele levou o filho até a escola e, depois disso, ela não foi mais avistada, ele esteve em uma dessas obras acompanhado de um adolescente, pegou ferramentas do tipo pá e, depois disso, ele desapareceu. Com essas informações, a polícia conseguiu identificar esse adolescente, que era um auxiliar dele às obras, e, através desse adolescente, a polícia conseguiu, então, descobrir que ele havia enterrado o corpo dessa mulher após matá-la em sua residência no interior do município de Vitorino, a cerca de 15 quilômetros do local da morte. O adolescente levou a polícia até esse local e, nesse local, foi constatado que ela havia sido morta, ele ateu fogo no corpo antes de enterrar e, com isso, a gente conseguiu, após, localizá-lo para a prisão. Um ponto importante para a gente destacar é que o relacionamento dos dois durou pouco, viu? Cerca de três meses. E, uma semana antes do desaparecimento de Atanaer, ela teria pedido para romper esse relacionamento. Mas o que a gente destaca também é que amigos e familiares disseram que o companheiro era bastante agressivo, teria já agredido ela algumas vezes, mas o que a gente destaca é que ela não teria registrado nenhum boletim de ocorrência. A delegada também comenta sobre isso. Infelizmente, não há histórico de registros. O que a polícia percebe é isso. Que nos crimes em que culmina num feminicídio, a vítima sempre sofreu violência, mas sofreu sempre calada, nunca denunciou o agressor. E aí está a importância de que as vítimas que vivem um relacionamento abusivo façam essa denúncia. Essa denúncia é comprovada que ela tem efeito preventivo de um crime mais grave. A vítima, nesse caso, conviveu com o agressor por cerca de três meses e, segundo a família dela, ele sempre foi muito abusivo, sempre foi muito ciumento, sempre foi muito violento com ela. Porém, ela nunca chegou a registrar nenhum desses crimes na polícia. Ele está respondendo pelos crimes de feminicídio, ocultação de cadáver e corrupção de menores. Esse suspeito, ele já tinha passagens, antecedentes criminais, por crimes de tráfico de drogas, roubo qualificado e porte de arma de fogo de uso restrito. Todos cometidos no estado de Rio Grande do Rio, de Santa Catarina, que é o estado de onde ele veio antes de morar aqui na nossa cidade. Pois é, mais uma morte prematura aqui na nossa região, um feminicídio que pode ter começado com uma agressão verbal, evoluído para uma agressão física e terminou dessa forma, né, Valdinei? Mais um homem inconformado com o fim do relacionamento e descontou aí, tirando a vida da mulher que deixa um filho de apenas oito anos que hoje está sob os cuidados da tia. Eu vou destacar que agora a Dular pode responder, então, pelos crimes de feminicídio, ocultação de cadáver e corrupção de menores. O menor que foi ali apreendido que teria participação nesse crime pode responder por ajudar na ocultação do cadáver, Valdinei. Obrigado, Roberta, pelas informações. Tenso, né, começar a semana, assim, com crimes terríveis acontecendo aqui na nossa região, mobilizando o setor de segurança, de socorro também. É importante, você falou muito bem. É mais um caso, né, envolvendo a violência contra a mulher que a gente precisa mostrar para conscientizar e chamar a atenção para o 181 telefone do Disque Denúncia caso tenha qualquer situação envolvendo violência contra a mulher, seja verbal, psíquica, né, violência física, para que não termine como aconteceu com essa jovem ali na região sudoeste. Obrigado, Roberta, pelas informações.